Oi gente, tudo bem? Hoje eu sou escoceiro. Peço pra você aí no começo desse vlog deixar o like, se inscrever no canal e convido a todos vocês que assistirem esse vídeo até o final e no canal das minhas parcerias que tá tudo linkado aqui abaixo, tá bom? Então se inscreve aí que se inscrever, gente, é de graça. O que é se inscrever? O que significa isso? Se inscrever, gente, é esse botãozinho vermelho que fica aí escrito inscreva-se e tem um sininho do lado que você pode ativar pra você receber novas notificações, tá bom? Hoje é feriado, sexta-feira, estão fazendo o quê? Estão fazendo almoço, gente, é, acho que eu medi pouco já, né? Mas é porque eu tava lavando a calçada de maquininha, aquela lava jato, arrumei o banheiro e limpei toda a casa, tá? Ó, gente, meu macarrãozinho aqui, tá cozinhando, vou fazer a macarronada. Carne moída tá pronto, feijão também, ó, tudo pronto. Ó, saladinha de tomate, ó, pronta, cebolinha. Aqui é queijo que eu quero colocar no macarrão, tô assistindo o vlog, ó, tá vendo? E, gente, vocês viram na compras? Olha, comprei esse jarrinho de vidro que eu mais queria na vida. Gente, eu tô optando por usar tudo de vidro, sabe? Porque, sei lá, é principalmente suco, né, que fica o cheiro. Então essa aqui eu vou usar quando, né, surgir algum imprevisto, sei lá. Gente, eu vou mostrar pra vocês a calçada que eu lavei. Gente, olha que calçada mais branca. Lavei tudo com a maquininha. Essa cor que vocês estão vendo aqui, gente, é a cor da cor da casa. Minha esposa passou a tinta quando sobrou, ele passou aqui. Mas sabe que daí foi saindo, ó, aquela parte mais branca que saiu. Lavei o murinho que eu tanto queria, ó, tá vendo? Essa cor porque é essa cor mesmo, gente, não tem jeito. Ó, ficou meio branquinho aqui. Aqui também eu lavei com a maquininha em lava-jato. Lavei tudo, ó. Lavei aqui a área. A bexiga, coisa mais linda. As roupas tão secando ainda, ó. Cada chuva, né? Ó, gente, lavei aqui a panca, gente. Ele ficou clarinho, clarinho com a maquininha jato. Eu lavo sempre o cano também, pra não ficar aquele cano preto encardido. Lavei tudo. Peguei e lavei tudo aqui também, ó. Tudo. Vou jogar isso aqui no lixo, né? Gente, como vocês viram... A gente comprou uma máquina que faz tudo. Tô muito feliz, ela vai chegar no sábado, porque hoje é feriado. Hoje não tem nada a ver. Por isso, tá? Então, tô muito feliz, na verdade, com a máquina nova. E meu aspirador de pó, que vocês viram. E a piscina da Maria, que vocês viram também. Há muito tempo, verão passado, vocês estavam vendo, né? Que eu queria, 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 queria comprar. Agora deu certo comprar a piscininha dela. Ela tá muito feliz. Inclusive, gente, tá lá em cima da cama brincando. Minha esposa tá olhando. Ó, vou mostrar. Tá vendo? É bem grande a piscina. Não tem perigo que minha esposa tá olhando, tá? Não preciso cair com medo do outro lado do vídeo. Meu Deus do céu, ela vai cair. Minha esposa tá olhando. E, gente, é isso, ó. Mostrei também essa caixa organizadora. Tem que organizar aqui ainda, gente. Olha, a Maria vai abrindo tudo, ó. Aqui eu trouxe de volta as roupas da Maria pra lavar, né? Como vou ter máquina que faz tudo, vou estrear pra lavar a roupa da Maria. Ah, ó, essa cortina aqui, é minha mãe. Eu comprei da minha mãe, porque minha mãe comprou e não usou. Tá novinho, sabe? Então, eu vou trocar, ó. Vou colocar ali, ó. Gente, eu não me acostumei com aquela cortina metade da janela. De jeito nenhum. Não gostei mesmo. Parece que tá faltando alguma coisa. Então, eu gosto dessa que vem até embaixo. A da minha mãe, eu acho que vai ficar um pouquinho pra cima, eu acho. Eu acho um pouquinho pra cima. Não tem problema, né? Porque aqui eu tenho que ficar fazendo assim, ó. Pra não relar no lixo, tá vendo? E é isso, gente. Já que eu volto... Ah, vou conversando com vocês aqui. Tô lavando a jarra. Aqui, ó. Gente, quero agradecer de coração. Vocês todos que foram lá votar em mim no desafio Mélios. Pra quem não sabe, tô participando. Se você quiser votar em mim, gente, pode clicar no link aqui que vai direto. Basta. Só tem uma conta no Facebook. Rafa, mas eu não tenho conta nenhuma. Gente, lá faz um lá no desafio Mélios. Ele disponibiliza pra você fazer lá mesmo a conta. É fácil. Ah, mas gente, sei lá. Tô desanimada. Sabia que desanima? Desanima mesmo, porque... Ah, eu... Se der certo, deu, gente. Se não der, ano que vem eu tento de novo. Assim eu vou tentando, tá bom? Mas o importante é que vocês vão se pôr o votado em mim. Vocês que quando eu indico o canal, vocês vão lá, se inscreve. É isso aí. Se você não sabe, eu tenho Instagram. Se quiser me seguir também, o link tá aqui embaixo. Lavando aqui. Vou fazer um suco de maracujá. Gente, almoço simples de feriado. Tô fazendo aqui de carbo moído, macarronado. Veja, principalmente. Coisa simples mesmo. Nada chique, não. Gente, eu tô com o cabelo tudo bagunçado. Tirei tudo da terra que tava atrás de casa. Lembra que eu falei pra vocês? Ó, já coloquei água aqui. Vou arrumar o liquidificador ali. Pra eu poder pegar o maracujá aqui. Peguei o maior maracujá. Gente, vou pôr dentro do liquidificador. Pera aí. Tirei tudo da terra. Meninas, ficou assim. Olha que bonitinho. Né? Agora eu vou dar uma tomadinha. Porque estou com sede. E vou temperar meu macarrãozinho. Tá bom? O lixinho já tá bastante. Ai, gente. Olha. Vamos fazer assim. Ó. Ó o céu como que tá nesse feriado, gente. 2 de novembro de 2018. Gente, eu tô colocando a data no vídeo. Errado. Eu tô... Assim, eu tô adiantado pra 2019. Entendeu? Então, desculpa aí. Às vezes sai errada a data. É que eu tô viajando. Eu tô editando o vídeo. Eu fico meio assim... Viajando a minha neta. Tá bom? Ó. Agora eu vou tirar a comidinha da Maria. Esse pratinho, gente. Comprei também em Londrina. No atacadão. Ele é livre de... BPA. Uma coisa assim. Eu não gosto que tem nos plásticos. Ele não tem. Então, pode comer tranquila. Ele pode ir a micro-ondas. Muita coisa. Mas eu não gosto de pôr essas coisas em micro-ondas, né? Então... Mas eu vou colocar a comidinha dela. E o tomate tá aqui. A saladinha, né? Tá aqui. Vamos almoçar. Gente, esse é o meu prato, ó. Eu tenho... Coloquei... Queijo aqui. Embaixo. Aqui, ó. Oxe. Tá aqui, ó. Não quer sair, gente. Mas tá aqui, ó. Agora eu vou comer. Maria tá comendo ali. Tá comendo sozinha. Claro, com o auxílio, né, gente? E... É isso. Colocar o auxílio aqui. Bora comer. Hum... Que bom. Hum... Hum... Meio... Afinado. Muito bom, né, gente? Ó. Hum... Esse macarrão, gente. Ele é aquele macarrãoinho. Ó. Hum... Ó, carne moída. Meninas, pra lavar a calçada minha, da minha sogra, eu usei a calçada aqui de casa e atrás da casa. Usei essa maquininha da minha cunhada. Nossa, queimou. Tem que arrumar. Então, eu peguei já, higienizei ela, tirei a terra, porque ela ficou toda cheia de terra por causa de trás da casa, tirei a terra, né? Então, ela tá tudo assim, limpinha. E olha, tirei os pratos da mesa. Agora vamos lavar louças comigo. Vamos, 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 vamos lavar. Panelinha, gente. Olha só como o meu fogão está sujo, ó. Gente, que sujeira, não é verdade? Vamos limpar ele comigo. Gente, o meu sonho de consumo, sabe o que é? Esses produtos de limpeza. Eu amo produtos de limpeza. Então, esse aqui eu nem sei pra que serve. Vamos ver. Opa. Acho que é pra limpar mais o vaso sanitário, né? É, aqui tá... É, mas pra vaso sanitário. Oi, amor. Esse aqui... Não, porque ele tem cheiro, né? Então, eu comprei um sif lá atrás, ó. Esse down eu comprei, eu comprei esse down aqui, ó. Cadê? Esse foi hipoalérgico, ó. Passando a roupinha da Maria. Tá? E vou pegar lá o sif lá no fundo. Ó, gente, eu comprei esse sonho de consumo aqui, ó. Esse ouro. Esse aqui é um ouro, gente. Muito caro. Então, eu vou pôr aqui o maciante. Ixi, quer ver o... Gente, esse é o maciante aqui. Não sei se vocês já usaram. Tem um cheiro bem suave mesmo. Já esse aqui tem um cheiro bem gostosinho, fortinho. Tá vendo? Esse aqui é a Ariel. Não usei quem usou já. Gente, eu vou tirar, ó. Tudo... Pera aí, eu vou ver se tá vendo. Tá? Esse negocinho do fogão, ó. Ele tá bem sujo. Derrubou leite. Gente, não soa assim, não. Derrubou leite, por exemplo, derrubou leite cedo, né? Se tiver tempo de limpar limpo, se não tiver, deixa na hora do almoço. Porque eu sempre faço faxina todo dia na hora do almoço no fogão. Então, né? Tem essa idade, não. Depois eu limpo, bem limpo e pronto, tá? Quem já usou esse sif, ó. Conta aí pra mim nos comentários. Nunca usei, primeira vez. Eu já usei do outro que você sempre vê usando. Mas esse aqui, não. Eu vou limpar aqui, gente, ó. Tirar os arroz, ó. Tirei o macarrão. Olha só, que sujeira. Realidade, tá, gente? Olha aqui. Daqui a pouco vocês vão ver ele... Plim! Meninas, olha só como ficou o meu fogão, ó. Olha só. Lindo, maravilhoso. Ficou bem limpinho, ó. Ficou uma faxinona nele. Limpei até aqui atrás, ó, gente. Eu sempre limpo aqui. Aqui engordura muito. Vocês podem ver se vocês... Nessa, alguma de vocês... Só limpa aqui o fogão aqui. Nunca limpa. Arrasta pra vocês verem como que tá aqui. Deve tá bem cheio de óleo. Então, meu... Eu sempre mesmo tô limpando. Limpo até a mangueira, tudo, ó. O gás também eu tenho que limpar, ó. Tirar uns... Fuzinho de macarrão que tem que ir ali. E até o gás eu limpo, gente. Mas ficou assim, ó. Branquinho. Ó. Limpei tudo, 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 ó. Tá vendo? Ficou limpo. Gente, vou limpar ali aquele lado ali do armário. Esse lado que fica... Coisa, sabe? Óleo, coisa aqui. Não vai dar muito pra vocês verem de perto. Porque eu não tenho que ir pra câmera, gente. Mas eu vou limpar aqui. Porque tá meio assim... Desorganizado, não é mesmo? Então, vamos limpar. Tijinho limpei, gente. Não dá pra vocês. Eu vivo limpando aqui, porque... Negócio que fica tempero. Essas coisas aí, caiolhas, essas coisas, né? Então, é um lugar que sempre tem que ficar limpando. Sempre, sempre, sabe? Então, vou limpar de novo hoje. E olha... Começou a cardinha. Sardinha. Ai, meu Deus do Corte. Então, gente. Vou pôr aqui, aqui dentro, essas coisas. Então, como eu disse pra vocês, Eu estou usando esse cifre aqui, ó. Vamos ver. Gente, já quando vocês viram o meu fogão, Ficou limpinho. O cifre é muito bom. Eu gostei muito dele. Esse eu nunca tinha usado, gente. Lembrando, gente, que não é publicidade, tá? Quem me dera. É porque eu só tô testando, né? Eu não tô falando o cifre. Eu gostei, não é? E eu tô gostando muito. Nossa. Acho que seja qualquer tipo de cifre é bom, né, gente? Independente de que jeito que seja. Seja só usar uma louça. Igual esse aqui de cifre, né? É muito bom. Ó, é desengordura mesmo. Porque aqui tinha derrubado o óleo. Tô limpando. Gente, eu gosto dessas... Esses armários não ficam com... Eu gosto que eles não ficam com a marca da mão, né? É bonito eles brilhando. Tem aquelas marcas. E mais aqui, que se esfogam com gordura, né? Aí vocês já viram, né, gente? Daí, aqui eu tenho que limpar, dar uma passada de pano todo dia mesmo, gente. Porque gordura, né, sobe e fica tudo aberto. Mas é isso. Agora eu vou lavar o pano, passar mais um pano aqui. Continuar tirando as belas sujeirinhas que tem por aqui. Bom? Ó, vou mostrar no vídeo. Coloquei as coisinhas aqui, ó. Uns poucos no fogão. Outros poucos aqui. Gente, olha aqui. O fogão ficou lindo. Eu limpei ele tudo. Aqui atrás, ó. Sem gordura, sem nada. Principalmente aqui, gente. Fica gordura, tá vendo? Aqui não tem, ó. Porque eu limpo, ó. O gás também limpei. Aquela hora que eu falei pra vocês que eu ia limpar, eu limpei, ó. Limpei essa mangueira também. Passei sifre. Se eu me gordurar, né? E aqui, ó. Tá vendo? Vou limpando. Ó, gente. Tá uma baguncinha. Mostrei no vlog isso aqui de fazer picolé, ó. Meu armário ficou assim, meninas. Ficou bem arrumadinho. No vídeo, parece, né? Se vocês podem pensar que tá bagunçado, mas não está. Eu me acho aqui, gente. Ficou bem limpinho, ó. Tá vendo? Limpei tudo aqui. Eu não mostrei, mas eu limpei, ó. Gente, aquele ali, gente. É mancha. Não sai nem com a bexiga. Já fiz de tudo. Não sai. Mas o importante é que tá limpinho aqui, ó. Cês tão vendo? Que não deixa nem o alimento ali, né? Por causa desse negócio ali. Só deixa açúcar, mas não tem problema. Ali, ó. Já não é almofado, nem ali. E nem lá em cima. Mas assim, gente. Ficou limpinho. Eu varri debaixo do fogão, né? Que tinha... Tinha coisa de macarrão, essas coisas. Ó, eu botei no lugar já. E agora eu vou lavar essa louça. Lavar a louça, vamos! Meninas, coloquei, ó. Uma cortina que eu comprei da minha mãe. Que ela comprou, gente. Sim, eu usou, acho que duas vezes, uma vez. E já não usou mais. Então, eu acho que ela prefere a janela sem cortina. E, gente, olha que fofo. Ficou do jeito que eu queria, ó. A outra, cês viam, que vinha até pra baixo aqui, mais ou menos, relando na tampa, ó. Essa aqui, ela só vem até aqui, ó. Do jeito que eu queria, tá vendo? Ó, aquela outra que eu ganhei, gente, vinha só até aqui onde tá a minha mão. E o resto ficava tudo assim, sabe? Eu não gosto. Tipo, às vezes passa alguém na frente da janela, assim, eu não gosto. Tá vendo, ó? Ficou assim, ó. Hoje, gente, ah, só o mesmo quando vem cedo. Tipo, foi dar uma claridão, assim, ó. Mas assim, ficou bom. Ó, que dia lindo, gente, lá fora. Ó, que céu lindo. Azul. Ficou assim, a pia é bem arrumadinha, ó. Sem louça. Eu mostrei no vídeo de compras, comprei esse tapete, ó. Ele, ó, ele não sai, ó. De jeito nenhum, ó. Acho que ele tem que ver. Tem esse aqui por baixo, ó. Passou pro pôr no frente da pia, gente. Pra... Ah, ultimamente tô molhando muito o chão, então tá bonitinho. Até combinou com o jeito do piso, né? Tá, ó, ficou tudo limpinho. Limpei o armário também. Não mostrei, mas limpei com cifre desgordurante. Como o fogão fica aqui, gente, sempre tem gordura pra lá, pra cá, né? E é isso. Agora eu vou arrumar as bagunças de brinquedo, ó. Arrumar. Arrumar aqui. Cheio de bagunça. É isso, gente. Vai ter o vlog aqui, só vou organizar ali. Fiz bastante coisa. Almocinho simples, de feriado. É, almocei. Aí também terminei de tomar o suco de maracujá. Lavei o negócio de suco, ó. Já coloquei aqui na geladeira, ó. Tudo ali. E é isso. Fiquem com Deus. Vamos no nosso canal, esses parceiros. Estão tudo linkado aqui. Convido vocês lá. Conhecer os canais. Me seguir no Instagram. Me seguir no Facebook, gente. Facebook quase, nunca entro. Mas se você quiser me seguir lá, pode seguir, tá bom? Um beijo e tchau.